Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos cantar uma música, vamos lá? Quem vai vir nesse trem? Vamos embora que ele já vai partir Esse trem é um trem maluco E um partilista tacaduco Esse trem é um trem de ferro E todo mundo solta um berro Esse trem é um trem maluco E um partilista tacaduco Esse trem é um trem das almas E todo mundo bate palmas Esse trem é um trem maluco E um partilista tacaduco Esse trem bateu na estaca E todo mundo vira estatua Não pode se mexer Esse trem é um trem maluco E um partilista tacaduco Esse trem anda e balança E todo mundo cai na dança Esse trem é um trem maluco Um maquinista tacaduco Esse trem anda no escuro E todo mundo dá um pulo Pula, 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 pula Esse trem é um trem maluco O maquinista tacaduco Esse trem para na praça E todo mundo se abraça Esse trem é um trem maluco E um maquinista tacaduco Esse trem já vai embora E todo mundo agora chora Tchau, Ferenci Até uma próxima vez Agora é a vez de vocês cantarem essa música Um grande beijo e até mais Tchau, Ferenci